Alô galera, quem tem um amigo Prosa Ruim aí? E essa eu fiz em homenagem ao Prosa Ruim Alô carneiro, faz a guitarra do Prosa O BR é um cara de papo abusado Que chega falando, enchendo seu saco É uma ala de carteira assinada E quando ele chega já espanta a mulherada E ser amigo dele não é bom pra mim E quando ele chega as minas falam assim Sai daqui, sai daqui, sai daqui seu Prosa Ruim Faz a soma e seu mala desgraçado Vê se eu tô na esquina, me deixa sossegado Sai daqui, sai daqui, sai daqui seu Prosa Ruim Faz a soma e seu mala desgraçado Vê se eu tô na esquina, vai, vai, vai Simbora meu filho Vou abraçar a galera da banda Nordeste aí Marcando presença com a gente Olha a guitarra do Prosa Simbora, simbora, bora, bora É o pé no saco, o tremendo Zé Ruela É o número um, o odiado da galera O melhor que você faz, dê um perdido nele Se não quiser ficar igualzinho a ele Ou se preferir que as minas lhe chamam assim Olha aquele cara, amigo do Prosa Ruim Sai daqui, sai daqui, sai daqui seu Prosa Ruim Faz a soma e seu mala desgraçado Vê se eu tô na esquina, me deixa sossegado Sai daqui, sai daqui, sai daqui seu Prosa Ruim Faz a soma e seu mala desgraçado Vê se eu tô na esquina, me deixa sossegado Sai daqui, sai daqui, sai daqui seu Prosa Ruim Faz a soma e seu mala desgraçado Vê se eu tô na esquina, vai, vai, vai Beleza, beleza galera É o cara da Alpara, viu? Gravando seu primeiro DVD ao vivo Vamos no swing Essa swing que balança Transcrição e Legendas Pedro Nielo E aí